O idoso Francisco Dantas, 64 anos, ele foi assassinado a tiros na porta de casa. Olha ele aqui. Foi no centro da cidade de Paulista, no interior da Paraíba. De acordo com a polícia, o homem chegou lá a pé e deu vários tiros dele. Vocês vão acompanhar os detalhes agora? Com o João Alencar, nosso correspondente direto da região de Pomba. João Alencar, todo de olho. Vai, João Alencar. Amigos que acompanham o repórter João Alencar, todo de olho. Um crime de homicídio aconteceu no último sábado. O fato se deu na cidade de Paulista, na região de Pombal. Segundo as informações que eu colhei junto à polícia civil, um homem chegou a pé e atirou diversas vezes contra Francisco Dantas de França, de 64 anos. O que chama a atenção desse fato, porque Francisco Dantas de França, ele não tem passagem pela polícia. Ele não tem nenhuma inimizade, pelo menos de acordo com a polícia. E ele estava de frente à residência quando um elemento chegou a pé e atirou diversas vezes contra esse homem. De acordo com o delegado doutor Anderson Fontes, que é o delegado da região, ele vai fazer todo o trabalho de investigação para conseguir prender o acusado que cometeu essa ação criminosa contra esse senhor. Com informações, repórter João Alencar, todo de olho. Então agora a polícia vai investigar. Não tinha nenhum envolvimento. E o cara chegou e tomou três tílios. Então alguma coisa tinha, né? Aconteceu. Uma confusão, um abrigo, uma risco. Alguma coisa, tá? Então vamos acompanhar a investigação.